O Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Libertadores com a segunda melhor campanha no geral e agora aguarda o seu adversário do mata-mata. São oito possíveis adversários que estão no pote 2 do sorteio e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você um panorama geral de cada um dos adversários, dos possíveis adversários, para você ficar por dentro de como pode ser esse possível confronto com o Palmeiras e claro, para você escolher o seu adversário favorito, alguém que você quer pegar nessas oitavas. Então, solta a vinheta! Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de apresentar todos os oito possíveis adversários do Palmeiras para as oitavas de final da Libertadores de 2021. E aí, quero saber se é do time que prefere pegar o adversário mais fraco ou se é do time que quer ser campeão e não pode escolher adversário. Bom, vou apresentar os oito para você hoje e você se decide e manda a sua opinião nos comentários também. Antes de começar, não esquece de checar se você não está inscrito aqui, se você não estiver, por favor, se inscreva, é muito importante, estamos quase batendo aí os 14 mil inscritos. Então, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de mandar o canal aí para os seus amigos palmeirenses e de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais, mas Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, tudo. Segue a gente lá, tem muito conteúdo bom. Tá certo? Bora para o vídeo então. E já vamos começar logo com casca grossa, viu? Vamos em ordem alfabética. O primeiro é logo o Boca Juniors. Sim, o Boca está no pote 2. O Boca que é um time até sólido defensivamente, foi a melhor defesa dessa fase de grupos empatada com o São Paulo e com o Racing, só dois gols sofridos, mas com bola ofensivamente. É um time que tem muitos problemas coletivos. Foi o segundo pior ataque entre os times classificados aí, empatado com a Universidade Católica atrás só do Serro Portenho. Fez seis gols nas seis partidas que disputou na fase de grupos e gosta de atacar mais em contra-ataques, explorando principalmente a velocidade do Vilha, do atacante, e também a qualidade individual do Teves ali, com lançamentos, com passes nas costas da defesa. Enfim, Teves inclusive que está com o contrato encerrando aí, então vamos ficar de olho se o Teves vai renovar ou não. Se não renovar, pode ser uma baixa importante aí para o Boca, tá certo? Quem deve permanecer é o treinador Miguel Ángel Russo, já que o Boca é semifinalista da Copa da Liga Argentina. Então, resumindo, o Boca é um time que coletivamente tem muitos problemas, o Palmeiras é bem melhor do que o Boca, coletivamente falando, mas enfrentar o Boca nunca é fácil, né? Vocês sabem. E nunca também se limita ao coletivo, ao que acontece dentro das quatro linhas ali, porque tem muito do fator psicológico, do fator mental. É um clássico continental, querendo ou não, traz toda uma história de confrontos, de disputas, de roubos. Então, enfrentar o Boca nunca é fácil. Continuando na nossa ordem alfabética, vamos para o Serro Portenho. Sim, o time paraguaio que, numa apertura de 2020, foi campeão, mas acabou decaindo muito de produção no segundo semestre do ano passado. Numa apertura de 2021, é só o quarto colocado lá no Paraguai. E nessa fase de grupos da Libertadores, foi o pior ataque, né? Entre os times classificados, claro, com quatro gols, apenas marcados em seis partidas. Sofreu cinco, então, pela defesa, conseguiu alguns bons resultados, conseguiu se classificar no grupo do Atlético Mineiro. O treinador da equipe é um velho conhecido nosso, o Tic Arce, sim, ex-lateral do Palmeiras. Se eu não me engano, até hoje, é o estrangeiro com mais jogos pelo Palmeiras. Então, um velho conhecido, já teve ótimos momentos no Serro, mas hoje não é mais a sua melhor versão do Serro Portenho. Destaques individuais, principalmente ofensivamente falando, o jovem Robert Morales e o centroavante Bocelli, experientíssimo argentino, ex-jogador do Corinthians. Outro ponto importante também de falar do Serro, é que é um time que, fora de campo, vem vivendo um momento bem turbulento, financeiramente falando, atrasando o salário de jogadores. Teve até um momento, nessa Libertadores, em que os atletas fizeram uma greve, não se concentraram para o jogo contra o Atlético Mineiro pela fase de grupos. O terceiro time, esse aí a gente não aguenta mais, eu, pelo menos, não aguento mais, que é o Defensa e Justiça. Sim, já estamos carecas de enfrentar, de saber como é que joga o Defensa, mas é complicado, porque a gente teve uma série de problemas aí nos jogos contra o Defensa. O treinador é o Becacchesi, que vai ficar, o time tem alguns jogadores em fim de contrato, então é bom se atentar a isso, jogadores importantes, como o Brian Romero, atacante, como o Pizzini, como o Marcelo Benítez, e é um time que também fez uma campanha bem ruim na Copa da Liga Argentina, ficou em 11º de 13 times no Grupo B da competição. Mas é um time que a gente sabe que complica muito contra o Palmeiras. Inclusive, eu levanto dois pontos em relação a isso, um negativo e um positivo. O negativo é que em quatro jogos contra o Defensa e Justiça, a gente não conseguiu fazer uma partida muito boa, uma partida impecável, uma partida espetacular, a gente sempre teve problemas durante todas essas quatro partidas, então esse é um ponto negativo claro. Mas um ponto positivo, em comparação, é que a gente tem quatro jogos já contra o Defensa, para a comissão estudar e para ver quais foram os erros cometidos e não cometê-los novamente. Então, a gente tem uma mostragem aí para estudar, caso a gente enfrente o Defensa nas oitavas e já está na hora de a gente dar o troco nesses caras. Mais um possível adversário do Palmeiras que está no pote 2 e mais um paraguaio é o Olímpia, que é o segundo colocado do Apertura lá no Paraguai, atrás do Libertar e não tem mais chances de ultrapassar o líder. O Olímpia aqui se classificou no grupo do Internacional e foi a pior defesa entre todos os classificados, sofreu 14 gols na fase de grupos e, para quem acompanhou, se classificou só na última rodada com uma vitória por 6x2 para cima do Deportivo Tátira, Deportivo Tátira que estava praticamente classificado, o Olímpia precisava vencer por 4 gols de diferença e venceu, venceu por 6x2 a equipe do Tátira. Puta chuva, aí é foda. É, não tem jeito. O treinador da equipe é o Sérgio Orteman e dois destaques individuais para a gente levantar, o atacante Recalde, que é vice-líder de assistências na Libertadores, já tem 3 assistências na competição, e o atacante Derlis Gonçalves, atacante de velocidade, joga pelos lados, já teve várias convocações para a seleção do Paraguai, então, dois nomes para ficar de olho. Os próximos dois times que o Palmeiras pode enfrentar nas oitavas, eu vou falar juntos, porque são dois times que a gente está careca de saber como é que joga, a gente já conhece, River Plate e São Paulo. Então, o River é aquele River do Galhardo, que é fortíssimo. Coisa para a gente se atentar é que tem dois jogadores aí que são líderes do elenco que estão com o contrato acabando, né? O Pinolo e o Ponzi, dois jogadores já experientíssimos, então, vamos ver se o River vai renovar. O River que caiu nas quartas de final da Copa da Liga Argentina, mas é muito importante que a gente não se engane com a fase de grupos do River, todo mundo achou que o River ia ficar em primeiro, não ficou, teve todo o problema com Covid e tudo mais, mas não se enganem com os poucos pontos aí que o River fez na fase de grupos, porque é um time fortíssimo e quando chega no mata-mata já é outra história, já é outro campeonato, então não se enganem, vamos prestar atenção porque o River é com certeza um dos favoritos. Já o São Paulo, a gente já conhece também, ficou em segundo no grupo do Racing, e eu acho interessante a gente levantar os mesmos dois pontos que eu disse lá contra o Defensa, quando eu falei do Defensa, que nos três jogos que a gente fez contra o São Paulo, a fase de grupos do Paulistão e nos dois jogos da final, o Palmeiras não fez um jogo muito bom em nenhum deles, o Palmeiras teve dificuldade nos três jogos, então isso é um ponto negativo, mas o ponto positivo, da mesma maneira que eu falei sobre o Defensa, é que a comissão técnica tem muito conteúdo para estudar, se o Palmeiras por acaso pegar o São Paulo, e dá para prestar atenção e ver quais foram os erros cometidos pela comissão para não cometê-los de novo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aí no card, que é falando justamente os erros que o Palmeiras cometeu contra o São Paulo e que não podem se repetir, então dá uma chocada lá depois se você ainda não assistiu. Vamos então para o penúltimo time aqui da lista, o penúltimo possível adversário do Palmeiras, que é a Universidade Católica, a Católica atual tricampeã do Campeonato Chileno, e que se classificou para as oitavas da Libertadores pela primeira vez desde 2011. O treinador do time é o Gustavo Poier, que teve até um momento em que ficou meio contestado ali na posição, mas com a classificação para as oitavas ficou mais estável ali como treinador da equipe. Atualmente a Católica é sexta colocada lá no glorioso Chilenão, e dois destaques interessantes aí individuais da equipe, o Fuenza Lida, jogador experientíssimo chileno, jogador de lado de campo, e o centroavante Zan Pedri, camisa nova e fazedor de gol. Então, dois destaques individuais importantes aí da Católica. Bora então para o último time aqui da lista, em ordem alfabética, como eu falei no começo, o último possível adversário do Palmeiras, que é o Vélez Sarsfield, da Argentina. O Vélez que ficou em segundo no grupo do Flamengo, e para quem acompanhou, complicou os dois jogos contra o time carioca, tanto na Argentina quanto no Maracanã. O Vélez também que se destaca pela presença de muitos bons jovens jogadores no elenco, principalmente o Almada, que é um meia talentosíssimo, tem o Santiago Cáceres também, volante muito bom, e o treinador Maurício Pelegrino. O contrato acabando, ainda não tem muitas conversas de renovação, então esse é um ponto para ficar de olho também. O Vélez que chegou até as quartas da Copa da Liga Argentina em 2021, e na temporada passada, chegou até a semifinal da Sul-Americana. Perdeu a semifinal para o Lanús, o Lanús que futuramente foi vice-campeão, perdeu a final para o Defensa e Justiça. Então passamos por todos os oito possíveis adversários do Palmeiras nas oitavas da Libertadores, e eu já digo de antemão aqui para você, que independente de qual for o adversário, vai ter outro vídeo aqui analisando detalhadamente o adversário do Palmeiras quando ele for decidido depois do sorteio na terça-feira, tá certo? Então comenta aí qual que é o adversário que você quer pegar no sorteio, qual que você acha ideal, ou se para você não tem ideal, não importa, tem que ser campeão de qualquer jeito mesmo, não importa o adversário, tá certo? E não esquece também de pegar o link desse vídeo e mandar para o seu amigo palmeirense, para ele conhecer os adversários, manda naquele seu grupo de palmeirense no WhatsApp, no Facebook, que é muito importante, ajuda a divulgar o nosso trabalho, fechou? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nada, e de claro, seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Roxinha, Facebook, segue lá, que tem muito conteúdo exclusivo, fechou? Eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!